Colegas, vazou vídeo da Rafaela Souza com outro boy numa balada e está dando o que falar. Foi recorde nas minhas directs, vocês me mandaram muitas directs com esses vídeos. Fala do Dri, fala pra gente, dá a sua opinião, o que aconteceu. Eu tô aqui pra contar tudo pra vocês e vou inclusive mostrar os vídeos. Vem comigo que esse babado tá tenso. Só joguei. Galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, babado daqueles. Vamos falar de Rafaela Souza, de João Rezende, de Ana Moscone. Tá dando o que falar, né, galerinha? Eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falei dessa treta que tá rolando entre a Ana Moscone e a Rafa, né, gente? As duas tretando nos vídeos do Rezende. Ana falando que se o João fosse solteiro, ela ficaria com ele. A Rafa não gostando, ficando brava. Tá um ao e. Tanto que as duas, colegas, cadê meus palitinhos de tricô? Aguenta aí. Tricotando rosa com vocês, colegas. Por quê? Porque antes era uma coisa de, ah, não, somos amigas, né, vibes e tal. Tá tudo bem entre a gente, saíam juntas, não sei o quê. Mas a gente sempre desconfiou dessa amizade, né? Porque não parecia uma coisa muito real. E aí, elas chegaram com os dois pés rosa na Voadora Rosa. Teve vídeo no canal do Rezende que eu fiz esse vídeo pra vocês. Eu deixo o link aqui embaixo do vídeo que eu fiz pra vocês, falando tudo sobre essa treta. E esse vídeo gerou tanta treta entre as duas que elas tretaram também no Instagram. Tá babado. Só que aí, vocês começaram a me mandar muitas directs lá nos meus dois Instagrams. Se você não me segue, segue lá. Vocês começaram a mandar muito, Dri, olha o vídeo que vazou da Rafa. E aí, já tava viralizado na internet, né? Tava todos os Instagrams postando. E eu falei, bom, vamos analisar isso daí. Eu assisti os vídeos. Vocês me mandaram fotos, prints, vídeos, tudo. Da Rafa. Ela tava numa balada, né? Numa festinha, alguma coisa assim, num show. E ela tava abraçada com outro cara, que na verdade também é famoso. Que é o Juninho Manela. O Juninho, ele é do vosso canal. Tem que ter canal aqui no YouTube e tudo mais. E isso deu muito o que falar. Porque as pessoas falaram, peraí. A Rafa não tá ficando com o João? A Rafa não ficou com ciúmes da Ana chegar com os dois pés rosa falando que ia pegar o João se ele estivesse solteiro? Como que ela ficou com ciúmes? Como que ela tá ficando com o João? E ela vai e abraça outra pessoa na balada. Todo mundo achou isso muito estranho. Começaram a falar que esse relacionamento da Rafa com o João é fake. Preta toda é fake e tudo mais. Vocês me mandaram muito, muito, muito isso. Gente, vamos lá. Eu vou passar os vídeos pra vocês agora. Vou passar as fotos, todo o material que eu tenho, que vocês me mandaram. Que os instas de fofoca postaram. Vou passar tudo pra vocês agora. E a gente comenta. Joga! Joga! Mano, que babado rosa! Colegas! Tricotando rosa com vocês, que babado! Não, eu confesso, assim, gente. Quando eu vi esses vídeos da Rafa, eu fiquei um pouco chocada. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Porque realmente ela tá abraçando o Juninho, né? Tá ali, parece que tá tendo um clima. Mas o que eu acho muito importante é a gente separar as coisas, gente. Primeiro, eu nunca vi em lugar nenhum o Resende ou o João ou qualquer pessoa falando que a Rafa e o João namoram. Eu nunca vi isso, tá? Tanto que nos vídeos do Resende, se vocês forem parar pra ver, o Resende coloca a Rafa como crush, né? Nos títulos, a crush do meu irmão, a crush do meu irmão. A gente sabe que eles já ficaram, né? Que tem alguma coisa ali, senão a Rafa não ia ficar com os filmes da Ana. Mas o Resende sempre coloca ela como uma crush do João. Eu acho que se a Rafa estivesse namorando o João, namorando o sério, eles estariam assumindo com milhões de fotos românticas juntos, né? No Instagram. Eu acho que o Resende colocaria nos títulos a namorada do meu irmão e não a crush do meu irmão. Então eu acho que a gente tem que saber separar um pouquinho as coisas, gente. Eu não acho que a Rafa e o João namoram. Eles podem ter alguma coisa? Pode. Eles podem ficar de vez em quando? Pode ter ali um sentimentozinho? Pode. Mas eles não namoram, gente. Pelo menos pelo que eu vejo, não é um namoro assumido e tudo mais. E a partir do momento que você não namora uma pessoa, você pode ficar com quem você quiser, colegas. A pessoa é livre também pra ficar com quem elas querem. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito fiel. Sou muito fiel ao meu crush, o chocolate. Mas cada dia eu pego um chocolate diferente. Só joguei. Eu acho um pouco complicado esse julgamento pra cima da Rafa. E nesses vídeos, gente, ó, o que eu achei, tá? Vamos tricotar rosa. Eu, vocês, vocês e eu. Eu não vi nenhum beijo da Rafa e do Juninho, gente. Eu não vi beijo na boca. Eu vi abraço, eu vi que eles estavam muito próximos, muito coladinhos. Eu entendo vocês. Mas eu não vi beijo na boca. E eu não gosto de julgar as pessoas sem ter a prova, sabe? Sem a gente ver o que que tá acontecendo. Eu não vi beijo na boca. Tudo que vocês me mandaram, não tinha nenhum beijo na boca. Eles dançaram juntos, eles se abraçaram. Mas eles não se beijaram, gente. Então, assim, eu acho complicado julgar tanto a Rafa. Eu entendo que vocês são Tim e Joana. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Lá no fundinho, vocês sabem que eu não me envolvo nas tretas. Que eu tô aqui o quê? Sempre a favor de quem? Da treta. Eu tô sempre do lado da treta, colegas. Não tô do lado de uma nem de outra. Eu quero ver a coisa pegando fogo. Mas lá no fundinho, eu sou um pouquinho Joana também. Confesso. Só joguei. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar um joinha. Então, deixa o seu like aqui pra mim, galerinha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal. De babados, polêmicas. Eu trago tudo pra vocês em primeira mão. Então, se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Vem fazer parte do nosso time de FBA e Rosa. Que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Eu acho que a gente não pode julgar que a Rafa ficou... Ai, não. A Rafa ficou com o Juninho. Ai, não. Aconteceu alguma coisa? Sendo que não rolou um beijo. A gente não viu um beijo, né? Se rolou, não sei, colegas. Vai saber, né? Vai que eles trocaram uma saliva rosa. Só joguei. Mas assim, a gente não viu esse beijo. Então, é um pouco complicado, sabe? O que eu sinto é que as pessoas têm uma raiva muito grande da Rafa por causa de Joana. E eu entendo. É um shipper que a gente gosta muito. Que a gente shippa muito, né? Inclusive, falando de Joana, gente. A treta continua. Tá fazendo stories também ali da Ana. Eu vou jogar esses stories pra vocês. Joga. Tô chutando. Chutei você sem querer, amiga. Tô mal. O que acontece, gente? O vídeo não saiu hoje por alguns imprevistos aí. Mas o vídeo vai sair amanhã, tá bom? No mesmo horário, ok? Então, vocês fiquem ligadinhos que o vídeo tá top. E o vídeo vai ser com o Joãozão. Topzera, tá top. Tá top. Tá top. Tá top. Tá top. Babado, colegas. Tá uma situação complicada entre esses três, né? Entre João, entre Ana, entre Rafa. Mas assim, gente. Eu acho que se a gente ficar forçando muito a barra, sabe? Tentando queimar uma. Tentando forçar alguém a voltar com alguém. Eu acho que vai dar ruim. Eu sei que vocês querem juntar a Joana novamente. Mas eu acho que vocês estão fazendo jeito errado, colegas. Porque assim, ó. Picotando rosas, só eu, vocês, vocês e eu. Eu acho que se ficar nessa coisa de tentar queimar. De tentar forçar eles a voltarem. Não vai rolar. Isso tem que ser naturalmente. Inclusive, a Ana, colegas. A Ana Mosconi. Muitos Instagram de fofoca estão postando. Ela com o Vilhena. Que ela tá muito próxima do Vilhena. O Vilhena também é um youtuber, pra quem não sabe. Ela tá muito próxima dele. E já foram vistos nos mesmos lugares várias vezes, juntinhos. Então assim, gente. Vocês entendem que vocês estão julgando a Rafa por uma coisa. Mas a Ana também já tá meio que em outra. Mas aí também eu entendo vocês. Vocês vão, gravam esses vídeos. E parece que ainda tem um sentimentozinho da Ana pelo João. Parece que a Rafa tá curtindo o João também. É muito confusa essa história, colegas. Tá muito, muito, muito confusa. E eu super entendo vocês. Mas eu tô amando acompanhar essa história, colegas. É conteúdo de qualidade. A gente tá aqui pelo conteúdo de qualidade, gente. Eu só acho que as minhas não precisavam tretar por causa de boy, entendeu? Porque boy tem milhões no rolê, entendeu? Elas são maravilhosas. Pra que tretar por causa de boy, gente? E contando em rosa, imagina João Rezende nessa história. O boy deve tá se achando para um. Porque fica duas meninas tretando por causa dele. Dando direto uma na outra e ele lá tranquilo, na vibes e tal. Mas a gente quer treta, né, colegas? Então assim, meninas, tretem-se. Só joguei. Mas eu não sei, gente. Eu acho que entre a Ana e a Rafa já virou uma coisa de ranço mesmo. Não sei nem se é pelo João, colegas. Assim, de verdade, já não sei nem se envolve o João, se não envolve o João. Porque eu tô sentindo uma coisa de ranço entre as duas mesmo. Acho que já virou uma coisa de guerrinha ali, de... Não sei, as duas não estão se dando bem. É ranço que chama. Essa história tá muito confusa, tá? O que eu falei, eu não vi beijo na boca, entendeu? Mesmo se tivesse rolado um beijo na boca, eu nunca vi o João e a Rafa falando que estavam namorando. Eu vejo eles se tratando como um crush mesmo. Eu vejo a Ana seguindo a vida dela. Mas eu sei que tem algum sentimentozinho. Mas se for pra acontecer, vai acontecer. Não é a gente pressionando. Não é a gente querendo queimar a Rafa. Que a gente vai conseguir juntar o João e a Ana de novo. Deixa acontecer naturalmente. Vamos continuar acompanhando os vídeos do Rezende. Ver o que que rola, ver a treta entre essas duas colegas. Afinal, estamos aqui pela treta. Só joguei. Vamos continuar acompanhando e ver aonde vai. E eu vou atualizando vocês de tudo aqui no canal sobre essa treta. O que que tá acontecendo. O que a gente tem agora de concreto é ranço que chama. Vamos esperar, vamos aguardar. Vamos deixar as coisas rolar, entendeu? Vamos acompanhar essa novelinha que tá boa demais. Tá bom para um. E eu tô amando acompanhar. E eu tenho certeza que vocês também. O que que vocês acham, colegas? Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. O que que vocês acharam desse vídeo da Rafa? Vocês acham que a Rafa ficou mesmo com o Juninho? Ou vocês acham que não? Que foi só abraço, dança, que não teve nada demais, já que a gente não viu um beijo? Vocês acham que tá rolando entre a Rafa e o João? Ou que não rola nada, que é uma coisa fake? A Ana, vocês acham que ela ainda gosta do João? Mesmo ela ficando com outras pessoas? O que vocês acham, gente? E vocês são Team Joana ou Team Joela, gente? Porque essa história tá muito bacana. Eu tô adorando acompanhar essa novelinha aqui no canal. Apesar de gostar de Joana, eu sou Team Treta. Tretem-se. É isso, meus amores. Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. E conta o que vocês acharam desse babado daqueles. É isso, galerinha. Eu vejo vocês amanhã. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!